É poluição ambiental, é poluição das ruas, é Wi-Fi, Wi-Fi principalmente, né? Hoje sabe-se que uma das principais causas de câncer, de tumor, é a poluição por intermédio de radiação. Inclusive dessas lâmpadas aqui, isso aqui é uma enorme radiação. Ainda bem que eu faço problema uma vez só por semana. Quem faz todo dia aqui, precisa prestar atenção, né? Porque tem contaminação por radiação muito forte. Wi-Fi, ah, mas eu desligo o Wi-Fi da minha casa. A pessoa falou isso pra mim essa semana. Ah, eu desligo o Wi-Fi de casa. Sim, você pode desligar e deve desligar o Wi-Fi toda noite. Deve desligar. Acontece que a pessoa mora num prédio, como eu. Eu desligo o meu Wi-Fi. Ainda assim, chegam sete, oito, nove redes num celular ali. Estão chegando sete, oito, nove redes de sinais que estão funcionando ali 24 horas por dia. Você está no carro, você está usando o celular. O celular está mandando um sinal para o satélite, o satélite está mandando um sinal para o celular. Isso tudo é poluição por intermédio de radiação. Vamos lá. Pra que mais serve a biorressonância? A gente trata por frequência. Assim como nós avaliamos a frequência de vírus, bactérias, patrozoários, príomos, radiação, né? O paciente está contaminado. Então, como a gente, por exemplo, da candida albicans, foi o exemplo que nós citamos. Se eu tenho a frequência da candida albicans aqui num vidrinho, que foi identificada com o paciente que está aqui. Bateu, deu ressonância. Tem como desativar essa candida albicans por um processo de um remédio. Ou de um remédio. É um produto frequencial. Que é o quê? É uma frequência inversa da frequência da candida. Imagine que a frequência da candida chegue a uma curva sinovial assim. Esse produto, pra desativar, ela é uma onda em sentido contrário e inverso. Ela cria um sentido contrário e inverso. O professor Kunil Inamoto fala uma coisa muito interessante. Imaginem um salão de festa com as crianças ali tocando aquela música infantil. Aí você para a música infantil e começa a tocar Paganini. Começa a tocar Beethoven. Aí Mozart. Aí as crianças... Na oitava, nona música clássica, as crianças estão indo embora. Ah, não. Não vai voltar o que era? Não. Não vai voltar o que era. Então eles pegam e vão tudo embora. É mais ou menos o que a gente faz do ponto de vista com a biorresonância em casos de, principalmente, parasitas, vermes, protozoários, príons, vírus, bactérias. A gente cria um ambiente inóspito. E aí tem outros produtos pra agarrar isso e levar embora. Inclusive metais tóxicos. Inverte-se a frequência da clorela, por exemplo. Tem um grande poder de quelação. Agarra o metal tóxico e tira. A maçã, por exemplo, abre além dos dutos bilhares. A maçã também é um grande drenador de tóxicos. Apesar que ela precisa ver também se não foi criada com pesticida e etc. O Lugol também é o iodo inorgânico. Ele também é um grande quelador de metais tóxicos. Então tem todo um trabalho que a gente faz com cada paciente de acordo com o levantamento individual. Então, pela frequência, a gente vê metais tóxicos, vírus, bactérias, protozoários, príons e vermes. Obrigado.